Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje vim trazer um vídeo de frases pra vocês, o primeiro aqui do canal Eu sempre vi as pessoas fazendo esses vídeos, eu sempre achei muito legal Mas sei lá gente, eu quis trazer o primeiro vídeo de frases pra vocês De algo da minha realidade, de algo que eu passo no meu dia a dia E eu decidi trazer frases que todo vegetariano ouve Sim pessoal, pra quem não sabe, eu sou vegetariana há 4 anos Então gente, nesses 4 anos eu já vi cada coisa absurda E eu tenho certeza que vocês vão se identificar, tantos que já ouviram, tantos que já falaram Então chega de enrolação e vamos lá para frases que todo vegetariano ouve Lembrando que se você gosta desse tipo de frases e quer mais aqui no canal Eu já quero que vocês cliquem muito em gostei E se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, tá bom? Mas então é isso pessoal, agora vamos lá conferir o vídeo Ah, você é vegetariana? Mas como você repõe as suas proteínas? Você não come carne? Mas nem peixe? Ah, mas eu tenho certeza que de vez em quando um camarãozinho você come, né? Ah não, ser vegetariano é errado Tem uma proteína que o corpo humano precisa que só a carne pode dar pra gente Essa proteína não encontra mais em lugar nenhum Ah, mas você não sente falta? Nossa, eu sentiria muita falta da carne Você não come carne porque os animais sofrem pra morrer? Amiga, posso te falar uma coisa? O alface, ele também sente dor pra virar a tua salada, tá bom? Animal, fruta, tudo sente dor Ah, oi tia da cantina Eu queria saber se tem algum salgado sem carne pra mim comer Hum, tenho sim Eu tenho um de presunto e queijo Nossa, você é vegetariana? Mas é por causa dos animais? É por causa da saúde? Por quê? Você não come carne? Mas meu, carne é tão gostoso Carne é tão bom As tuas refeições não devem ter gosto nenhum Porque sério, é só a carne que dá aquele gosto gostoso na comida Nossa, mas desde quando você parou de comer carne Você não sente uma fraqueza? Você não sente mais fraca? Porque os vegetarianos normalmente costumam ter anemia, sabe? Ah, você é vegetariana? Mas o que você come? É só alface? Esse tipo de coisa? Nossa, meu, que idiotice não comer carne O bicho, ele já tá morto, tá ligado? Tipo, você comer ele ou não, não faz diferença Ele já tá morto no teu prato Tipo, não faz diferença Mas você não come nem peixe Porque, tipo assim, peixe não é carne Você não come bacon? Meu Deus, mas bacon é a coisa mais gostosa do mundo Mas você não come carne? Amiga, dá no mesmo Porque, tipo assim, pra mim alimentar Eu preciso matar os animais Mas pra você alimentar Você tá matando as plantinhas Você tá matando o alface Tipo assim, dá na mesma Tá, você é vegetariana? Não faz sentido Porque nós seres humanos Naturalmente nós somos carnívoros Desde lá das idades das pedras Nós comemos carne Ou seja, faz sentido continuar comendo carne até hoje E pra finalizar Com certeza O pior Que é o que dá mais raiva quando eu escuto Você não come carne? Mas, amiga Deixa eu te falar uma coisa Os animais Eles estão na terra Para isso Deus colocou os animais na terra Para nos servir Nós podemos fazer qualquer coisa Com os animais Entendeu? E outra O abate é humanitário É sério Eles não sentem dor Quando eles morrem Eles morrem de uma forma Extremamente indolor Porque, tipo assim, amiga Nós estamos no topo da cadeia alimentar E eu não cheguei No topo da cadeia alimentar Pra comer alface, né? Então, já como eu estou no topo da cadeia alimentar Eu tenho que me alimentar de todos os outros animais Porque, tipo assim O leão Veja o leão Ele precisa casar zebra Pra se alimentar É a mesma coisa nós Nós precisamos comer outros animais Para sobreviver Essa é a resposta A gente está no topo da cadeia alimentar Nós somos carnívoros Deus fez os animais Para isso E ser vegetariana, amiga Não está certo Mas pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero que vocês tenham gostado Pra mim é um vídeo extremamente diferente Porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo de frases aqui no canal Mas se por um acaso vocês gostarem Eu quero que vocês cliquem muito em gostei Porque se tiver muito like Eu posso trazer outro vídeo de frases pra vocês Comentem aqui embaixo Ideias que vocês querem que eu grave aqui no canal Que eu gravo sim Eu sempre estou lendo os comentários aqui embaixo Se você não for inscrito aqui no canal Já vai se inscrevendo Eu sempre estou falando pra vocês Dicas, truques Coisas de cabelo E tudo mais Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vão se inscrevendo aqui embaixo Pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Se por um acaso você quiser conversar comigo alguma coisa Tirar alguma dúvida Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui Ultimamente eu estou falando com vocês muito lá pelo Instagram Então é só me adicionar lá que a gente conversa, tá bom? Mas pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero que vocês tenham gostado Desse vídeo diferente aqui no canal Um super beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau!